Hoje em dia o mundo está no fim Ninguém para com ninguém, sobra mais mulher pra mim Hoje em dia o mundo está no fim Ninguém para com ninguém, sobra mais mulher pra mim Minha cunhada já largou do meu irmão E a Maria já dispensou o João Minha vizinha pôs um galho no marido E já falou que ela quer morar comigo A minha prima descasou, está solteira Mandou recado, está me dando bandeira A secretária é casada e me deu bola Ela é bonita e eu tô nesse gala e rola Hoje em dia o mundo está no fim Ninguém para com ninguém, sobra mais mulher pra mim Hoje em dia o mundo está no fim Ninguém para com ninguém, sobra mais mulher pra mim Na faculdade mulherada está sobrando Ninguém mais casa, hoje só estão ficando A minha amiga separou do meu amigo E hoje veio cochichar no meu ouvido Eu fui num baile e encontrei com a Vanessa Para a minha surpresa, perguntou se eu tô afim Por isso eu falo que eu não estou errado Ninguém para com ninguém, sobra mais mulher pra mim Hoje em dia o mundo está no fim Ninguém para com ninguém, sobra mais mulher pra mim Hoje em dia o mundo está no fim Hoje em dia o mundo está no fim Ninguém para com ninguém, sobra mais mulher pra mim Hoje em dia o mundo está no fim Ninguém para com ninguém, sobra mais mulher pra mim Legenda Adriana Zanotto